O meu entrevistado de hoje é um dos mais conhecidos e reconhecidos nomes no cenário político e econômico do país. Foi ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura e embaixador brasileiro na França. É respeitado em todos os foros internacionais. Boa noite, professor Antônio Delfinato. Boa noite, prefeito. Uma alegria estar com o senhor aqui. Uma alegria estar com você. Muito obrigado pela honra que você me concede de participar desse programa. Um dos pilares da sociedade moderna é um sistema de crédito que funcione. Ou seja, quem poupa e não quer investir tem que encontrar um tomador que faça alguma coisa com aquele recurso, que bote aquilo para andar. E a intermediação financeira tem que funcionar adequadamente para que o dinheiro troque de mãos e chegue às pessoas criativas. Porque essa pessoa que está vendendo um bolo, poderia estar vendendo dez, poderia estar vendendo mil. O que acontece é uma coisa muito simples. A financiarização da economia é um desastre. Quando o sistema financeiro se apropria do setor real, o setor real murcha. O setor real passa a ser, passa a trabalhar para o sistema financeiro. É exatamente o oposto do que nós queremos, é que o sistema financeiro trabalhe para o setor real. Então, isso começou, na verdade, se você me permitir um minuto de conversa. A crise de 1929 foi produzida exatamente pelas mesmas razões da crise de 2008. Que razões foram essas? O domínio do sistema financeiro sobre a economia real. Basta ler o relatório Pécora sobre a crise de 1929, você vai ver o seguinte. O comportamento do sistema financeiro... Foi feito pelo Congresso americano. Foi feito exatamente a reprodução do que aconteceu em 2008. Veio Roosevelt, que salvou o capitalismo... Dele mesmo. Não, salvou o capitalismo dele mesmo, porque, na verdade, o capitalismo na mão do sistema financeiro é o capitalismo primitivo. O capitalismo... O sistema financeiro precisa de uma regulação muito forte, porque ele é importante para o desenvolvimento, mas ele pode ser um fator que retarda o desenvolvimento. Quando, na verdade, acontece isto. Ele se apropria do setor real. O que aconteceu? O Roosevelt fez aquele negócio, separou o banco de empréstimos normais dos investimentos, controlou tudo aquilo. Você teve uma expansão de 70 anos, 50 anos. Em torno de 1980, surgem os neoliberais, que redescobriram o mercado perfeito e o mercado honesto. Convenceram o Reagan e convenceram a Thatcher a desregulamentar. Então, você foi desregulamentando tudo até atingir a plena desregulamentação. Quando você atingiu a plena desregulamentação, o sistema financeiro mostrou que fazia exatamente a mesma coisa que fez em 1929. Ou seja, o sistema financeiro não regulado volta ao local do crime. Agora, o Obama, depois da crise de 2008, o Obama foi eleito praticamente ali, na alvorada da crise. Ele tentou recuperar a legislação Rooseveltiana, né? Em parte. Em parte, porque, na verdade, o que que aconteceu? Eles não salvaram o mundo. Eles salvaram o sistema bancário. Pois é. Isso que eu ia te perguntar. É isso aí. Mas, tem alguns economistas dizendo que o que aconteceu da crise pra cá foi uma compra de tempo. Não se resolveu o problema das finanças globais até o presente momento. Ah, é claro que não. Tanto que a crise não acabou. A crise de 2008 não terminou, não. Não. Mesmo porque você tem um processo de endividamento crescente, hoje você tem o quê? Do Estado e das empresas. Do Estado e das empresas. Mas, o... Esse é um negócio muito sério. Quem conhece um pouco da história, agora é bom que você tá querendo estar. No século V, em Atenas, o Solon teve que resolver um problema parecido. O endividamento era tão grande que só teve um jeito. Acabar com as dívidas. Delfim, você falou recentemente, numa entrevista, que esse governo tem uma ala mais iluminada, uma ala mais sombria. E sugeriu, e eu queria que você explorasse, o quanto esse obscurantismo de certas pastas, certos ministros, pode atrapalhar o desenvolvimento econômico. Eu acho que uma das coisas interessantes que aconteceu, eu acho que a sociedade entendeu claramente, que essa parte sombria, ela é uma parte de costumes, de preconceitos identitários, que não tem nenhuma relação com a realidade. No fundo, essa parte é ideológica, religiosa, e tem como fundamento principal negar toda evidência empírica. Tudo aquilo que diz a ciência e o conhecimento que diz que é bom, ela diz que é errado. Sexo, na biologia, não é zero ou um. É qualquer coisa entre zero ou um. Natural. Quer dizer, então, trata-se do seguinte, de um reacionarismo monstruoso. que vai produzir efeitos, principalmente a parte mais grave que eu acho. É que tudo poderia estar lá, menos a educação. Agora, quando você fala da parte iluminada, aí talvez a gente divirja um pouco alguma medida no que está sendo feito. Porque é natural. É natural. Mas hoje, assim, essa semana o Guedes falou, acho que essas coisas que se falam sem pensar, mas quando você está em um cargo de ministro da economia, você não é qualquer um. Não pode falar mal da mulher do presidente da França, você não pode falar de AI-5, você não pode falar como se você estivesse na mesa de um bar sem ninguém estar te ouvindo. Você está representando o teu país. Você não acha que eles estão passando um pouco do limite, começando a assustar as pessoas? E isso tem uma implicação, não é só institucional. Como disse, o guarda da esquina precisa ser avisado das coisas. Você viveu tempos duros e eu acho que não tem saudade de um Brasil que... Mas eu acho que tudo isso... Eles não sabem o que estão falando. Eles não têm ideia do que estão falando. Quem fala sobre AI-5, normalmente, não tem a menor ideia do que está falando. A volta ao AI-5 é uma coisa inimaginável. Inimaginável. O que eu acho é o seguinte... A vantagem que eu vejo no Guedes é que nós precisamos realmente de um choque na administração pública. Ele se propõe a fazer isso. Ou se propôs a fazer isso. Eu tenho sérias dúvidas sobre o final desse negócio. Porque você pode fazer o que você quiser. Desenvolvimento sem investimento não existe. Desenvolvimento sem investimento em infraestrutura, menos ainda. Desenvolvimento em infraestrutura sem a participação do governo é uma coisa muito difícil. Quando o governo está num estado de insolvência, você provavelmente vai ter que encontrar caminhos para produzir esse investimento por capital privado, nacional ou estrangeiro. Você vai ter que promover parcerias público-privadas, acelerar. Você vai ter que realmente abandonar um pedaço do estado que você criou. Na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa. O setor público ficou muito inchado. Ele é muito ineficiente. De forma que existem coisas que podem ser feitas. A minha objeção é a seguinte. Você entupiu o Congresso. O Congresso está com um grande problema digestivo. Vai precisar de um sal de fruta para conseguir sobreviver a esse processo. Há no Congresso, inclusive, um programa alternativo ao do Guedes. Basta ver o seguinte, que o Guedes, na minha opinião, corretamente, sabe que os programas de reforma tributária que estão lá são coisas muito difíceis de serem aplicadas. E também de resultado duvidoso. Eu fico impressionado quando alguém propõe no Brasil fazer uma coisa que vai durar dez anos. Eu tenho 91 anos e meio. Eu já aprendi no governo, cada vez que se fixa uma data, o destino dela é ser prorrogada. Ao longo destes anos todos, desenvolvemos um corporativismo. É uma casta que se apropriou do excedente nacional. E que é, hoje, poderosíssima. É quem tem o poder na mão. Não é o Exército que tem o poder na mão, não. Quem tem o poder na mão são os burocratas que estão sentados lá, nos três poderes e no Ministério Público. Esta gente vai resistir de uma maneira tremenda. É por isso que eu digo o seguinte, eles deviam ter feito uma coisa mais simples. Deviam ter ido ao Congresso pedir uma lei delegada. A lei delegada, as pessoas falam, mas isso não é autoritário. Não, está na Constituição, o artigo 68. Uma coisa clara. É uma permissão para fazer um fast track, digamos, nos leilões de projetos. Concessão, PPPs. E nas privatizações. E aí o Congresso impõe condições. Quer dizer, você não pode fazer privatização para gastar em custeio. Você tem que fazer privatização para reduzir a dívida pública. Você não pode fazer qualquer que seja a privatização. Você tem que ter uma autorização expressa do Congresso. Então, a lei delegada diria sim. Pode fazer isto, isto, isto. Não pode privatizar isto, isto, isto. Só vale por 180 dias, ou 210 dias, sob o controle do Congresso. É assim que está na Constituição. Que pode suspender a qualquer momento, se houver um abuso. Você tem algumas inquietações. Primeiro com os militares. O Lula, outro dia, se perguntou, onde é que estão os militares nacionalistas deste país? Graças a Deus estão nos quartéis. Aprenderam a respeitar. Você acha? Absoluta. As forças armadas profissionais não têm nada a ver com esse governo que está aí. Ela está lá para cumprir a Constituição. Você falava aqui da agenda do Congresso em relação ao governo. Você tem uma coisa meio inusitada. Porque, pelo menos no período do Fernando Henrique e Lula, a agenda era do governo. O Congresso aprovava ou não, mas o Executivo tinha um protagonismo muito grande. E, hoje, você tem um duplo protagonismo. Uma coisa estranha. Você não atribui, em parte, isso ao fato de que o Guedes parece não ter na sua equipe o que a gente chama de policy makers, formuladores de política? Você tem técnicos reconhecidos, sabem preencher uma planilha, sabem fazer uma conta, sabem estudar um impacto de uma medida. Mas, aí, eu acho que a perda de protagonismo do Executivo, infelizmente, foi na Dilma. Quando eles cometeram um erro mortal, que foi a eleição, a disputa na eleição do Eduardo. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eles não tinham nenhuma condição de competir, deviam ter assumido e ficaram quietos. Não teria acontecido nada. Essa é que é a verdade. Aquilo foi um ato insensato, no qual estão pagando um preço danado. O Brasil todo pagando até hoje. Um preço danado. Agora, eu acho o seguinte. Todos os poderes, hoje, têm uma tendência enorme de extrapolar o seu próprio poder. A maior coisa que existe, eu acho que esse processo de judicialização da administração, invadiu tudo. Você tem uma coisa muito séria e tem uma reação. A judicialização da política produziu a politização da justiça. Estas coisas nós vamos ter que resolver. Porque é preciso que cada um volte de novo para a sua caixinha. Eu fico horrorizado quando vejo a justiça rejeitar a lei de abuso de autoridade. Porque quando o juiz diz que eu não quero ser julgado por outro juiz, eu moro de medo. Ou seja, há um equívoco. O Ministério Público, por exemplo, foi empoderado na Constituição de 88, com poderes equivalentes aos ministérios públicos do mundo inteiro. E o combate à corrupção foi com leis aprovadas pelo Congresso, inclusive no governo Dilma. Claramente. Então, é o seguinte, essa tentativa de separação entre uma justiça pura e uma política corrupta produziu um desarranjo no qual nós estamos vivendo. Você acha possível, com medidas corretivas, no curto prazo, a gente recolocar a coisa nos trilhos? Eu acho que só a justiça pode corrigir a justiça. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Na minha opinião, o bom senso já está se restabelecendo. Eu vejo no comportamento do STJ, do próprio STF, de juízes, de desembargadores, que todos eles estão avaliando. Ou seja, não é possível, na verdade, você viver com abuso de poder. Porque isso desequilibra tudo. Enfim, eu vou te falar de um personagem abstrato assim, mas porque você tem uma relação, você é muito ouvido pelas corporações e associações empresariais. Eu sempre me pergunto a natureza da burguesia brasileira. O que é o empresariado brasileiro? Ele tem uma cabeça, ele tem um pensamento, ele tem uma doutrina, ele tem uma visão de mundo, ele tem pretensões de que o Brasil tem um papel mais destacado no Conselho de Estado? Eu acho que ele já teve, hoje não tem. Hoje, você tinha... Nós perdemos completamente a ideia de nação. Na verdade, o nosso problema é o seguinte. Nós até agora não sabemos o que nós queremos ser em 2050. 2050 está aí. Nós nunca discutimos o fundamental. O que eu digo, essa malése que toma conta de tudo, não é só por causa da desigualdade. Porque a desigualdade você pode corrigir, inclusive, com medidas políticas públicas adequadas. É a incapacidade de você dar para o cidadão a esperança de que ele vai ser melhor que o filho, do que o pai. Nós tiramos desde aí isto. É isto que morreu. Essa segurança de que o filho vai ter uma vida melhor que o pai. Que o pai. Coisa que o Lula soube fazer. O Lula não acabou com 87% de aprovação por acidente, não. É porque o objetivo não explícito que é realmente você caminhar para o aumento da igualdade de oportunidades. O que significa isso? Significa o seguinte. Que não importa se você nasceu num ar lar rico ou no ao da outra história, numa noite com xambanho e caviar, que foi produzido por ardor amoroso. Ou se você nasceu, por acaso, numa noite chuvosa, sem ser desejado, no Museu do Ipiranga. Uma vez produzido, você é senhor de direitos. De que direitos? Do direito de ter a gestante tratada. Do direito de ter o parto assistido. Do direito de ter saúde e educação durante... E água e esgoto tratado durante seus 15 anos. Por quê? Para que quando chegar nos 15 anos, aquele sujeito que foi nascido no alá rico e esse que foi nascido por acaso no Museu do Ipiranga, vão ter duas pernas cada um. E a mesma capacidade de apreensão do mundo. Ou seja, a capacidade cognitiva deles é igual. Depois, é a corrida. Mas a justiça está na partida, não na chegada. E por que a burguesia hoje tem tão pouco... Já teve. Você já exerceu cargos tão importantes. Você viu um corpo nos empresários nacionais... O apoio deles ao processo de desenvolvimento foi completo. Foi um engajamento. Na batalha de 82, 83, quando houve a crise mundial... O Brasil pensava que era o Brasil. O engajamento deles na solução desse problema foi uma coisa primorosa. Eu vou fazer um dia qualquer até eu escrever sobre isso. Porque... E o uso dos instrumentos do governo. O uso... Porque as pessoas dizem que o Banco do Brasil não tem cabimento. O Banco do Brasil é o melhor instrumento de administração da sociedade econômica que você pode imaginar. Você jamais privatizaria o Banco do Brasil. Não tem. Deixa eu lhe dizer. Se eu tiver um problema de camarão no Ceará, eu chamo o gerente do Banco do Brasil. No dia seguinte, de manhã, às sete horas, ele está no meu gabinete. Me explica o que está acontecendo com o camarão no Ceará. E sai de lá com uma solução para resolver. O Banco do Brasil é um instrumento. É como o Itamaraty. É um instrumento de administração. Você precisa compreender. Você tem lá 5 mil agências. Você tem lá 5 mil gerentes e 80 mil funcionários que se educam internamente. Quando você precisa deles, eles estão à disposição. Se você quiser fazer uma expansão de exportação, você reúne os 5 mil gerentes. Conta para eles qual é o seu objetivo. Diz, cada um vai sair daqui agora. Quando chegar na sua cidade, vai ver quem tem uma oportunidade para exportar. E você vai financiar. E você vai dizer, bom, quem tirar o primeiro lugar, eu vou dar para passear em Paris durante uma semana com a família. É isso. Agora, eu tenho a impressão que se você fizer uma pesquisa junto aos empresários, se são a favor ou contra a privatização do Banco do Brasil, é capaz de dar a maioria a favor. Não acredito. Não acredita? Não. No sistema financeiro, sim. No mercado financeiro? No mercado financeiro. No mercado produtivo, obviamente, não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Com todas as dificuldades, a agricultura e a indústria jamais seriam o que são hoje se eu não tivesse tido o apoio do governo através do Banco do Brasil. Você acha que as políticas do BNDES, de uma maneira geral... Eu acho que lá nós exageramos, lá foi uma loucura. Agora, o BNDES é um instrumento muito útil, porque em condições normais, você vai ter projetos sociais que têm taxas de retorno muito maiores do que as taxas permitidas pelo mercado, do que a taxa de juros do mercado. O que você precisa fazer? Então, é natural que haja uma seleção disso e que haja, na verdade, um complemento no governo. Você pode fazer isso por outros caminhos. Eu vi na França, por exemplo, quando eles quiseram fazer lá um moinho de soja para moer a soja e... Então, o Estado não entra. Mas o sujeito se inscreve, ganhou o próprio projeto, termina o projeto. No dia do funcionamento, aparece lá o homem do Tesouro e diz, olha, o subsídio que nós combinamos é tanto. Está aqui. Daqui para frente, se você quebrar, é problema teu. Delfim, eu acompanho algumas vezes debates lá no Instituto de Cidadania, no Instituto Lula depois, em que você participava ativamente dos debates, contribuía. E o Lula sempre teve essa característica de conversar com o espectro mais amplo possível do pensamento brasileiro. O Lula é um grande provocador. O Lula, de vez em quando, ele deu fim de dar uma passada aqui. Quando você chegava lá, já tinha dois ou três. Antes de terminar, tinha doze. Ele ouvia todo mundo. Depois decidia. O Lula é... O Lula me ensinou uma coisa importante. Delfim, nunca senta na mesa se você não tiver alguma coisa para conceder. Para você não... Conceder. E, escuta, como é que você vê a liberdade dele agora, né? Eu acho que é uma coisa natural. Não vejo nada. Deixa ele dizer... O problema do Lula vai se envolver na justiça. Não tem outro caminho. Acho que houve, pelo menos, coisas estranhas. No processo. Para dizer o mínimo. É. Então, eu espero que ele se resolva na justiça. Não vejo nenhum... Pelo contrário. Não vejo nenhuma razão para o Lula ficar preso. E a contribuição que ele pode dar nesse período do país? Porque agora fica... Polarizou. Radicalizou. Eu acho que... Isso já estava polarizado. Vai continuar polarizado. O que eu acho é o seguinte. É que o centro não demonstra nenhuma capacidade de fertilização. Essa tal... Esse processo agora... Esse... Como é que chama agora? O progressismo liberal. É um... No fundo, é um... Uma reunião litero-musical. Que não tem consequência. É impossível imaginar construir um centro sem partidos de centro fortes. E tem partidos. Eu acho que alguns deles estão, inclusive, enganados. Procurando solução fora da política. Não tem solução fora da política. Ou seja... Você acha que nós estamos numa fase em que essa polarização vai se dar, Mas ela pode produzir resultados interessantes. Ela vai dar o resultado natural. Deixa eu lhe dizer. Hoje eu acho o seguinte. As pessoas acham que uma boa parte das pessoas, das minhas relações, não querem que o Guedes dê certo. Porque isso aumentaria a probabilidade do Bolsonaro se reeleger. Eu acho isso uma pobreza miserável. Você deu uma entrevista uma vez que eu achei muito curiosa. Você falou... Você estava falando da Bolívia. Nessa entrevista. E você falou uma coisa assim. Olha, o Evo é resultado de uma única questão. Esqueceram os indígenas. É isso mesmo. Não é? Você lembra disso. E... E o Evo fez ali uma... Fez uma obra... Não vamos... Vamos dizer... O problema todo civil... O civil não resiste. Não resiste. O que eu digo, quando vence ele quer a provocação. Uma das vantagens do Lula foi com 87% dizer não. Foi o caso do Médici. Que no final do governo tinha lá uma aprovação gigantesca. E não teve jeito de dizer, fica mais um pouco. É o jeito que tem um conceito de missão. Então... Agora... A única vez que eu votei contra o Fernando Henrique... Foi na reeleição. Em 98. Em 98. Foi... Foi a única vez que eu... Porque eu achava o governo bastante razoável. Tinha lá... Foi a única vez que realmente eu votei contra. Porque eu acho que isso é uma coisa terrível. Porque no civil... Isso é uma... Uma... Um... 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 Uma... Um verme... Intestinal. Em que o sujeito... Quando chega no final do quarto ano... Ele diz... Eu preciso de mais quatro. Quando chega no final do... O oitavo ano... Eu preciso de mais quatro. Quer dizer... E assim... É uma coisa... Incontrolável. Delfim... Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade que me deu. Aprendi bastante. A alegria foi uma grande alegria te ver. Muito obrigado. Você sabe que eu sou um grande paneleiro. Ah... De forma que como você da escola... Eu tenho por você uma grande direção. Uma panelinha da fé à USP ali... É importante. Mantenha amigos até hoje... Lendo minha passagem por lá. Muito obrigado, Delfim. Obrigado a você. Eu conversei com o professor Antônio Delfim Neto. Na próxima semana, sempre às 20h, na Altev e nas redes sociais, teremos um novo convidado. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.